O Detetive Sobrenatural Estrelando o Detetive Francis McQueen Fala invasores, sejam bem vindos a esse vídeo que vai ser o 10 minutos invasores Vamos ver se vai ser 10 minutos ou 15, vai depender E a proposta do vídeo, esse primeiro vídeo, esse piloto, esse protótipo A proposta dele é eu jogar um jogo de PC qualquer De 10 a 15 minutos Para vocês conhecerem o jogo e ver se vocês tem interesse Mas tanto será jogos bons quanto jogos ruins E principalmente jogos que eu não tive contato Vou dar preferência para jogos que eu não tive contato Porque é a minha primeira experiência com o jogo Então, vamos começar aí com o Detetive Sobrenatural Vamos dar um start aqui Aqui nós temos os arquivos dos casos Nós temos 4 arquivos aqui que não podemos acessar ainda Acho que quando conseguirmos resolver os dois primeiros casos A gente consegue acessar esses que não podemos acessar ainda Então, temos aí o Malice em Wonderland Que deve ser com certeza Alice em Wonderland E o Tommy Alone Tommy Alone Que deve ser a respeito do Home Alone Então, vamos começar com o Malice em Wonderland Aqui está os dados sobre o caso O chefe O chefe me mandou para a residência dos Jones Dully Está lá Com mais detalhes Further Não sei o que que é Então, é Alguma coisa com mais detalhes Vamos lá E quem é o Dully? Eu não sei quem é o Dully Malice em Wonderland Esse jogo é bem bacana, né? Ah, está aí É o Officer Dully É um policial que vai com ele, né? Uou Eu quase atirei em você, detetive Você não deveria ficar Sneaking around like that Você não deveria ficar Sneaking eu esqueci O que significa Eu deveria ficar Andando aí Por aí Dessa maneira, né? Alguma coisa assim Você Você Me viu Sair do 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 carro Acho que seja isso Eu tenho Minha Minha sirene ligada Minha sirene está ligada Tá ok Aqui ele está dizendo Que é uma criança De 7 anos Alice Alice, né? É Um dia atrás Sumiu Não existe nenhum sinal Dela Saindo da casa Está ok Ele está falando Então vamos começar Com o caso Go inside Já podem ver Que é um point and click O engraçado Que O gráfico é bem legal Bem pixelizado Remete a 16 bits A 8 bits E tal E o detetive Aqui O Francis McQueen Ele é bem parecido Com o Castiel Ele usa o mesmo tipo De roupa Do Castiel Então vamos aí Vamos para dentro Aí temos o Roy Jones Officer Dooley Oficial Dooley O que É Por que tem um Por que tem um mendigo Por que tem um mendigo É Dripping all Dripping all Molhando Molhando todo O meu carpe Esse é o detetive Francis McQueen Sr. Jones E ele está aqui Para investigar Ok So Can I help you Detetive Como é que eu posso Te ajudar Tell me about Alice Vamos lá I love you I don't have many Dealings with her She has a limited Conversation Pool Não entendo muito De inglês Algumas coisas Que eu não vou saber Dizer o que é A X7 Ela tem A T Realmente Ela deixa Com a Babá Ela está Em algum lugar Por aqui Where were you Last night Onde você estava Na noite passada Como você não Não notificou Que ela Que ela estava Desaparecida Ele Diz que estava Fora Está perguntando Se tem um Alibi Onde eu estava Não é da sua Conta Detetive Meus impostos Pagam seu salário O que ele falou Eles também Pagam Pelo Tele Pelo Celular E A sala Interrogatório Que Eu estou Indo Estou indo Com Dolly Levar ele Estou indo Levar você Com Dolly Alguma coisa Assim Bust Belly Bout Boutique Olha onde Aquele Tab Ok Recebi Um Item Matches Alright Temos Um Matches Que É Fósforo Ok Já Podemos Ver Ashtray O que é Ashtray Eu espero Que você Não Fume Perto Do seu Filho É Ainda bem Alguma coisa Assim Detetive Que eu Raramente Estou Com Minha Filha No Caso Temos 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 aqui A sala Hallway Um Corredor O Officer Dooley Já vimos Que ele Desfoca Ah Esse pessoal Deve ser Milionário Dolly É um Baita De um Fanfarrão Vamos Vamos Subir As escadas Vamos Dar Uma Olhada Aqui Nas Escadas Tem Algumas Coisas Aqui Flowers Ah Place Um lugar Como Esse Deserves Merece Alguma Coisa Mais Legal Que Flores De Plástico Ah Caralho Será Que Não Tem Nada A ver Né Ok Vamos Entrar Aqui Na Daughter Daughter's Bedroom Tá Aí Deve ser A Senhora Jones Né É A Senhora Jones Que A gente Conversa Com Ela Hello Can I Ask My Baby My Baby Is Gone Can I Tell Me About Just Disappear My Baby Tá Desesperada Aí Né Por causa Que A Alice Sumiu Bom Ela Não Deixa Nem A Gente Falar Né Beleza Temos Aqui Um Urso Tell Me Where She Bear Bear Tem Uns Desenhos Aqui Na Parede Será Será Que Apb Alguém Sabe O que Apb Se Souberem Diz Aí I Never Seen A Horse With Five Legs Before Officer Duro E Você É Mais Burro Do Que O Bezerra Time To Art Black Light This Looks Useful Luz Negra Né Ele Tá Falando Que Luz Negra Black Light Marker É Marcador De Luz Negra Creio Que Seja Isso É Estamos Aí Com Marcador For Use Under Black Light É Para Uso É A Luz Negra Tem Aqui Algumas Opções Aqui Parece Bem Legal Esse Jogo A gente Vai Sair Daqui Vamos Pra Cá Master Bedroom Vamos Dar Uma Olhada Ah Tá Aqui A Nani Está Aqui A foto Da Da Senhora Jones O que Que É Fence Né O que Será Que É Fence A Water Bed Very Fence Looks Like Something Has Been Kicked Under Here No No Doesn't Anani Recebemos Aqui Uma Página Página Estranha Oculto Para Burros Um Livro Oculto Para Burros Se É Alguma Coisa Assim Tá Aqui Tem Um Álbum De Fotos Dramers Chegou Os 10 Minutos Vou Parar Por Aqui Quando Vou Parar Por Aqui Porque Já Deram 10 Minutos Eu Ainda Estou Estudando Para Ver Se Vou Fazer 10 Minutos Ou 15 Minutos De Vídeo Vai Depender Do Feedback De Vocês Espero Que Vocês Comentem Dizendo Se É Legal Fazer Esse Tipo De Vídeo Se Vocês Gostam De Assistir Esse Tipo De Vídeo E Vou Procurar Fazer Com Outros Jogos Também A Princípio Seria Um Jogo Para Cada Vídeo Não Uma Série Mas Não Vai Dar Qualquer Jogo Obviamente Você Já Sabe Da Minha Condição Com Computador Esse Jogo Deu Certo Felizmente Deu Certo Até Vou Jogar Ele A Fundo Também Que Eu Gostei Eu Gosto De Então Espero Que Tenham Gostado Deixe Seu Like Favorite O Vídeo Porra Compartilhe O Vídeo Isso Ajuda Para Caramba A Crescer O Canal Beleza Espero Que Tenham Gostado Então Até O Próximo Vídeo Do 10 Minutos Invasor Vamos Ver Se É Melhor 10 Minutos Ou 15 Minutos Deixe Nos Comentários O Que Você Prefere Beleza Então Até A Próximo E Falou Esse Jogo É Bão Memo Hein É Acho Que Eu Vou Seguir Em Frente Com Esse Jogo Muito Legal Muito Bacana